Olá crianças e famílias, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Adriele e dando continuidade ao tema explorar, hoje nós iremos realizar uma dinâmica explorando sentimentos, dando ênfase ao amor. Para começar, faça o coração assim como esse e chame toda a sua família para participar. Comece a dinâmica por um adulto e as duas perguntas da dinâmica serão Quem mora no seu coração? Por que você ama essas pessoas? Assim que você responder, passe o coração para a pessoa ao lado e dê continuidade a isso assim que todas as pessoas que estão participando respondam. Não esqueçam de fazer as duas perguntas para todas as pessoas que estiverem com o coração na mão. Ao final da dinâmica, deem um abraço coletivo e aproveitem esse momento para estar em família. Beijos e até mais!